Já chegou aqui a hora de nos embarcarmos, só vamos ficar aqui na fila, apresentarmos aí os passaportes e o bilhete e já estarmos no avião para embarcar rumo ao Brasil. Aqui o voo é direto para a Torra, em Catar, e depois de Catar vamos ter mais um outro voo direto para o Brasil. É isso. Nossa, muito animado aqui, muito animado. Nossa, que avião gigante. Primeira vez, nossa. Puxa, vejam, um avião bem grande aqui. Vamos a isso, vamos a isso, Brasil. Nunca estive em um avião tão enorme quanto esse, vejam, meus amigos. Puxa vida. Impressionante. E aqui tem uma tela, não é? Tem aqui uma tela. Eu já configurei aqui, pedi ajuda a ela para me ajudar a configurar aqui o idioma. Eu já coloquei português e aqui é só arrastar. Tem bastante diversões para crianças, entretenimento e agora daqui a pouco já estarei aqui assistindo um filme. E aí já estão as pessoas subindo. Nossa, vejam, temos quantas cadeiras? Catafila. São mais de nove cadeiras. E estão aí os meus amigos. Nossa, eu estou surpreendido aqui. Mas vamos que vamos. Não falo inglês, mas vou arrastejando. Se eu tiver alguma dúvida, eu aproximo aqui os meus amigos. Eles vão me dar alguma ajudinha. É isso. Vou colocar a minha pasta aqui. Simbora, pessoal. Simbora. Vamos comer um bocado aqui, né? Veja. Chama-se tostas. Tostas de frango, né? Deve ser gostoso. Bom, e fiquei sabendo que aqui no voo servem muita comida. A cada três horas, assim que passaram três horas, já passam aqui essas menininhas aqui bem vestidas. De onde é que tá? Saiu. Consegui aqui trocar de lugar. Eu seria bem lá no fundo sozinho. Mas os meus amigos aqui conseguiram conversar com o pessoal aqui e conseguiram, né? Para que eu esteja mais próximo deles, não é? Então eles estão aqui. Eles estão bem na minha pente aqui. Aqui. Então não vou comer verdura. Vai comer coisa boa, a gente vai te ajudar. Exato. Trouxeram aqui alguns fones de ouvido aqui para conectar aqui em cima, né? Porque faz um barulho por aqui, então trouxeram um foninho para você estar de boa. Escutar a tua musiquinha à vontade. Até aqui. Catar. Nossa, e são essas menininhas bem simpáticas que fazem a distribuição, não é? Dos fones, das comidas. Porque servem muita comida por aqui. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu vou perguntar aqui. Irmão Monada, o que é isso? O que é isso? Ah, tá, tá. Tá, tá bom. Ela me falou agora que é um kit de higiene. Tem escova de dente. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Temos meias, piugas. Temos aqui uma máscara. Não é? Acho que é para colocar nos olhos, assim, se você quiser dormir, não é? Está para colocar nos olhos, tapar a cara e tal. Isso, o que é isso? E essas borrachas aqui? Eu não sei. Eu não vou usar mais. Porque eu não sei. E aqui temos a escova. Nossa! Escova de bebê. E aqui temos Colgate. Então, é um kit, não é de higiene. Só não sei o que é isso aqui. Parece... Parece chiclete. O que é isso? Eu não vou perguntar. Eu já estou envergonhado aqui com cara de pau perguntando o tempo todo. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, não passa nem duas horas que a gente tomou o nosso café da manhã aqui E já chegou aqui o almoço já Temos este bolinho aqui, está bem quentinho E aqui o refesco Sprite Isso aqui eu não sei o que é, se é arroz, fogado, não sei o que é Mas era a minha primeira vez experimentando essas comidas Isso aqui não sei também o que é, deve ser sobremesa Temos aqui uma aguinha e este é o prato principal Eu pedi frango, é a única comida que eu conheço Eu ia pedir outra coisa que eu não sei Então pedi aqui o franguinho aqui e tal, está bem quentinho Isso aqui eu não gosto Não, não gostei Aqui sim, sim senhor, gostei E aí família, já estamos em Qatar, só neste momento 21 horas, não sei se o horário é mesmo Não, uma hora a mais Ah, uma hora a mais, com Moçambique é isso? É Ah tá, eu não sabia que deve ser 22 horas agora então Ok, a gente só vai sair daqui dessa passadeira, estamos aí do avião depois Vamos ver se dá para vos mostrar alguma coisa, porque agora é noite Mas já chegamos, graças a Deus Nossa Vejam aí, tudo na língua deles, inglês e árabe Aqui uma escada é aeroante Já temos experiência, não vamos ter medo não Vou falar uma coisa para vocês amigos, este aeroporto é muito grande, muito grande mesmo Poxa, estou surpreendido É tão grande o aeroporto que tem portões que são muito longe Sim, sim E aí a gente vem para cá, peraí, vem para o cantinho para deixar ao lado para eles passarem Sim E aí tem um trem que vai de um portão até o outro Ok Aqui no aeroporto, porque como é muito grande, fica longe às vezes ir andando Já passamos pela imigração já, aqui assim E vejam esse cara aí, viajando com o seu cachorro Incrível Bem estranho, né Mas graças a Deus já deu tudo certo, já passamos pela imigração Agora estamos oficialmente do lado do território Catariano, não sei qual é a expressão, mas já estamos aqui Bastante lojas aqui Essas são algumas lojas onde vendem bonequinhos e tal Nossa, incrível, né Opa Uh, Catar Vejam isso aqui Um boneco bem grande Assim como em todos os aeroportos, tem bastante centros comerciais Nossa, estou impressionado, né Estou impressionado, tem bastante lojas Olá, olá Olá, estou impressionado Aqui, os meus amigos, a irmã Monara disse que aqui passam no trem, aqui no aeroporto Eu não sei qual é a extensão exata deste aeroporto, mas meus amigos Este aeroporto é muito, muito, muito grande Temos aqui, não sei, uma lanchonete aqui Onde tem alguns biscoitinhos aí, alguns docinhos Aqui assim Vendem algumas coisas aqui de ouro, sei lá Algumas coisinhas aqui, brincos e tal Lá, uma lojinha onde vende malas ali assim Aqui roupas Eu não sei Aqui as lojas não fecham não? Ah, não Aqui no aeroporto Não, bem Da outra vez a gente não viu fechar A gente viu todas E aqui é tudo loja de marca, olha lá De bolsa de marca, joalheria de marca, roupa de marca, só coisa cara Ok E é muito legal, é muito bonito São muito caras as coisas por aqui É dólar, né? É dólar, sim, sim Não é meticais não, aqui Não vale, estou com alguns meticais aqui, mas se eu for tirar para comprar alguma coisa aqui Não vale, não é a terra de cima essa Vejam o quanto de iguaria nós encontramos aqui Biscotinho, bolinhos Só que o preço é muito caro Não é um desses, está 21 catar 42 catar Lembrando que cada catar é nossa moeda metical São 17, alguma coisa metical Então tem bastante comidinhas aqui Algumas pessoas aí fazendo já pedido Ali tem um parquinho, não é? Onde os nossos amigos estão Irmão Michel, Irmão Monar Levaram o Benjamim Para se divertir naquele parquinho ali É um dos aeroportos mais, mas mesmo Mais luxuosos do mundo Estamos aqui na área dos eletrônicos E vejam o Samsung Galaxy S23 Ultra Está 1.380 dólares E aqui no valor deles É o valor tatar, não é? São 4.999 Fazendo aqui a conversão em metical Este valor dá 80... 88, né? 88 mil metical 88 mil metical Então aqui está em conta Porque eu via as semanas atrás Em Moçambique Estava 100 mil 510 mil Então os preços... E esse outro preço aqui, olha O S23 também 5G ele Agora Ah, 1.519 E é de... É o mesmo processo Ah, tá, tá Este é... Não, este... Este é de 12 GB de 256 de memória, né? Ah, não Este aqui é de 1512 de memória 12 GB de RAM 512 de memória Ah, tá Sim, sim Aqui a memória já é grande 1.519 dólares Temos aqui o Galaxy Z Flip 4 Custa... 859 dólares Ele é... É... É dobrável Ele dobrou 20 caramba Nossa... Coisa chique Temos quatro aqui Veja só Ele faz isso Poxa, legal, né? Parece ter duas telas E esse vem com a caneta também aqui, ó, José Ah, tá A canetinha aqui pra as canetas E deixámos a irmã Monara e o Benjamin Naquele partinho que mostrei há pouco E nós, não é? Os youtubers Estão me dando aqui um giro Pra conhecer um pouco deste lugar Nem sei em que horas são agora Só estamos a circular por aqui Vejam aí o trem passando Incrível, né? E agora estamos em um dos andares de cima E ficamos sabendo que aqueles trens Circulam mesmo aqui dentro do aeroporto Pra transportar passageiros Já que ele é muito grande Então ele circula por aqui mesmo Vejam, tem algumas pessoas aí, não é? É... No trem Ele circula mesmo aqui E ele é gratuito Então a pessoa pode entrar lá Circular e tal, não é? Acabamos de ter uma experiência aqui No trem Nossa, tem ar condicionado Muito louco Não é? Então são duas faixas Tem este trem deste lado E tem o outro trem Que fica mais pra este lado aqui Que caro Que caro Que caro Nossa O máximo dele custa O máximo dele custa 1.878 dólares De 14 de 512 gigas Custa de 1.242 dólares São no momento Não é? Não tem Não tem Mas eu achei bem gostoso aqui o hambúrguer Não é? Temos aqui um pãozinho Bem macio A coca As batatas Saiu a 56 Catar Catar Metcash dá 900 e alguma coisa Bem caro, mas... É o que tem É o mais encontro aqui no aeroporto Pra comer, né? Nove horas aqui esperando E a comida sai muito rápido Nem demora tanto assim Pra aguentar as dez horas de espera no aeroporto Tem que comer, né, Gisele? Uhum Já tô ganhando aqui Já não chegando no Brasil Nossa Muito bom Bom dia, família Já são seis horas da manhã Já só tirar aqui a máscara Senão o áudio vai ficar ruim Já são seis horas da manhã Já passamos ali pelo check-in E agora estamos aqui na sala de embarque Provavelmente daqui a uma hora ou 45 minutos Já estaremos partindo Agora é direto a São Paulo, não é? Puxa, foram nove horas aqui no aeroporto de Catar Não foi nada fácil Mas... Graças a Deus Já chegou aí a hora pra darmos aí O nosso segundo voo direto agora pra São Paulo E o voo é este Agora eu vou virar a câmera pra vos mostrar direito, não é? Então é isso, meus amigos Amanheceu Nossa Muito grande este voo Pela primeira vez que eu vejo assim Um voo tão grande, não é? Estamos tendo essas experiências por aqui Ainda vamos chegar no Brasil Vamos ter bastantes experiências Levar isso pra Moçambique Estamos todos aqui bem cansados Com sono Exato, mas... A gente vai chegar e teremos aí Tempo suficiente pra descansar, não é? É o seguinte, meus amigos Agora já estamos aqui no avião A viagem agora é direto É... Pro Brasil, não é? São Paulo É... O cenário praticamente o mesmo, não é? Aqui temos aqui a tela Onde você pode assistir aí alguns filminhos e tal E desta vez tive o privilégio aqui De estar próxima da janela Próxima da janela Então vai dar... Vai ser legal aí filmar algumas imagens No momento em que o avião estiver A partir, não é? É isso Não sei quanto tempo Vai ser o voo Ainda não tem aqui 14 horas E 19 minutos Nossa Vai ser uma longa viagem 14 horas Dinero Opa, meus amigos, depois de 15 horas aproximadamente, é a nossa partida de Torra para São Paulo. Finalmente já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nossa, vocês nem imaginam o quanto estou animado. Muito, mas muito animado. Palavras me falam, mas é isso, já estamos oficialmente no Brasil, aqui em São Paulo. Opa, já passamos pela imigração, agora só vamos resgatar as nossas malas. E é isso, simbora, explorarmos. Agora curte esse Brasilzão aí. Exato, exato. É isso. Ok. Aqui é onde resgato as malas, né? Ok. Agora aqui não vou me perder não, porque tudo agora é em português. Sim. Avisou aqui que está com um atrasozinho para liberar as malas, então a gente vai esperar um pouco. Aí, olha. O número de nosso voce aqui, olha. E aí, meus amigos, este vídeo vai ficando por aqui. Finalmente, graças a Deus, já estamos aqui no Brasil, em especial aqui em São Paulo. Só estamos aqui à espera da irmã, nosso amigo aqui, Michel chegar para nos levar, mas graças a Deus já conseguimos aqui pegar as nossas malas. Então, é isso. Já estamos no Brasil. A partir daqui adiante, os vídeos que vocês estarão acompanhando aqui em nosso canal será eu desbravando este país incrível, né? Brasil. Que a maioria, tanto, mas tanto sonho em conhecer aqui. Mas vai chegar a vossa vez. Me refiro aqui aos meus amigos moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos e de outros cantos do mundo. Então, é isso. Este foi mais um vídeo. Aqui é o nosso canal Pátria Minha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos.